Me diz por que tá estragando o bruto Como esse assunto é nova, isso não é alma Quer saber o que, se a verdade vai correr Você já sabe a resposta e parece que mostra Eu sei que a gente começou a pegar Eu poderia perder e dar Mas não forçou assim como essa Eu poderia ter falado, amém O nosso pouco tempo é tão bom, pai O tempo que procura a vida Vamos tentar se descobrir pra tudo Mas pensa no bem Deixe ela saber que foi com você Se a dor recebeu a gente Foi com quem está ausente Deixe ela saber Que a dor evoluirá Se eu ser ansia Deixe ela saber o que, se a verdade vai correr O nosso pouco tempo é tão bom, pai 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 Deixe ela saber o que, se a verdade vai correr Deixe ela saber Deixe ela saber Deixe ela saber O nosso pouco tempo é tão bom, pai 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 Tchau, tchau.